Quer aprender a fazer um efeito escalope aqui no Estúdio Silhouette? Então faz o seguinte, vem aqui com o Titio. Muito bem pessoal, pra você que não me conhece, eu sou o Alex Falcão e você está na Comunidade Web. Hoje eu vou ensinar você a fazer um efeito escalope. E aí, com a técnica que você vai aprender aqui, você pode fazer diversos tipos, tá? Vai depender muito da largura que você estiver trabalhando no seu objeto. É super simples. Sem enrolação, o que você vai ter que fazer? Vou pegar aqui a ferramenta Elipse, vou selecionar e vou fazer uma elipse. Vou fazer bem fininho, tá certo? Vou selecionar a setinha, clicar aqui e vem aqui ao lado direito, na minha caixa de ferramentas e vou escolher aqui, ó, Janela Replicar. Clica nela, está selecionada a primeira opção, vamos trabalhar com esse, tá certo? E aí você vai clicar aqui, ó, Girar 5 cópias. Pode ser esses outros aqui, só que quanto mais cópias, melhor. Vou clicar, ele vai girar e aí você vai selecionar todos os objetos e vem aqui na sua barra de ferramentas padrão e seleciona aqui, ó, Fundir. Clica, olha só o que acontece. Isso é um escalope. Só que dependendo da forma que você faz, quando você faz muito fininho, aí ele dá uma outra sensação, né? Tipo uma florzinha. Então, vou clicar aqui e vou arrastar pra cá. Se você fizer a elipse um pouquinho mais grossa, ele vai dar uma diferença também. Então, vou selecionar, vou marcar aqui, ó, Girei. E aí, seleciona e vem aqui, ó, Fundir. Olha como já ficou mais interessante, tá vendo? Bom também! Agora, ó, você pode também fazer com um retângulo. Você pode fazer mais largo, dependendo da largura, vai dar um efeito sempre diferente. Então, vou fazer mais ou menos aqui assim, ó. E aí, vai dar uma espécie de uma engrenagem aqui. Vou selecionar, vou aqui 5 cópias. E aí, eu seleciono todo mundo e vem aqui, ó, Fundir. Olha só que bacana! Bom também! Vou fazer mais um, vou pegar esse aqui que tem uns cantos arredondados, cara. E aí, fica essas alças aqui, ó. Você vai pegar e vai segurar a tecla Shift, que ele vai fazer proporcional. Olha só! Se você não selecionar a tecla Shift, ele vai fazer só de um lado. Então, aqui, ó, vou fazer mais ou menos aqui um pouquinho arredondadinho aqui. Vou selecionar, vou fazer aqui 5 cópias. Vou selecionar e vou fundir. Ó, ficou pouquinho. Por quê? Porque eu deixei muito próximo, tá? Então, não ficou legal. Vou fazer um pouquinho mais fininho. Tudo é os testes que você vai brincando, tá? Deixa eu fazer um pouquinho maior aqui. E aí, eu vou selecionar, vou girar. Olha só! Agora, vou selecionar todo mundo e vou fazer. Olha só que legal que ficou! Tá vendo só? Conforme você vai fazendo, vai dando um aspecto diferenciado. E aí, você pode fazer uma tagzinha, um topo de bolo. E aí, você vai recortar isso aqui. Ok? Tem mais? Vou fazer mais um aqui, ó. Vou pegar aqui com a elipse. E vou fazer ela um pouquinho mais gordinha aqui, ó. Eu já fiz esse aqui, né? Então, vou selecionar. Vou replicar de novo. Vamos ver como é que vai ficar? Dependendo da largura que você coloca, ó. Quase, ó. Praticamente bem parecido. Então, conforme você faz a largura, vai dar um efeito aqui diferente nesse efeito escalope. Simples assim. Gostou desse vídeo? Já deixa um curtir aí. Se você tiver alguma dúvida aí do Estúdio Silhouette, deixa aqui nos comentários. Se inscreva no canal, caso você não esteja inscrito. Porque aqui tem vídeo todos os dias, cara. Não é três vezes por semana, não. Duas, uma vez. É vídeo todos os dias. Tanto de Corel Draw, Photoshop, Estúdio Silhouette. Tem de sublimação, transfer laser. Acompanhe o nosso canal aqui. Que você vai ver que bacana que você vai adquirir aqui conhecimento de verdade sem enrolação. Tá certo? Se você quiser se aprofundar mais na ferramenta, nós temos aqui, ó. O curso presencial e o curso online, tá certo? O curso presencial de silhuete é em São Paulo, na Brescia. Nós temos uma estrutura de 70 metros quadrados. A gente trabalha com quatro, cinco alunos no máximo. E aí, se você não tem condições de comparecer a um curso presencial, de repente você está em outro estado, outra cidade, não tem desculpa. Temos o curso online, tá certo? Tanto de silhuete, Photoshop, transfer, Corel Draw para sublimação e sublimação, beleza? E aí, quem trabalha com sublimação e até mesmo gosta de silhuete, trabalha com filme de recorte para fazer a parte de estamparia. Você pode estampar uma mofada, você pode estampar uma sacola, uma camiseta. Nós temos aqui, ó. Loja.comunidadeweb.com.br Produtos para sublimação, filmes de recorte. Então, tem tinta sublimática, papel, aqui tem tudo. Beleza? Gostou? Deixa o curtir aí. E não se esqueça de inscrever no canal. Ok? Eu sou o Alex Falcão e você está na comunidade web. E eu sempre termino os vídeos aqui com o quê? Primeiro conhecimento, depois equipamentos. Até mais!